Oi pessoal, tudo bom? No vlog de hoje vou mostrar para vocês um pouquinho da minha última viagem para Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. É uma boa opção de local de compra para quem está ali, perto de Mato Grosso do Sul, como nós que estávamos na casa dos meus avós. E aí a gente aproveitou para ir fazer algumas comprinhas de algumas coisinhas que a gente já estava querendo faz um tempo. É bem tranquilo para chegar até lá e um ponto também é que não tem tanta fiscalização, então dá para você trazer bastante coisa e não tem que passar lá pela ponte da amizade e tal. Eu achei os preços bem bacanas, principalmente para itens de cosmético, maus de viagem, agora roupas, não vale tanto a pena pegar lá. O pessoal aí é bem simpático, eu estava impressionada com algumas coisinhas que eu tinha achado bonito e tals. O pessoal na porta das lojas costumam chamar a gente para entrar, falando que pode provar. Eu achei bem legal, só que o preço de roupa realmente é bem salgado, vale muito a pena para quem está em São Paulo comprar lá na região do Brás mesmo. Nessa parte que nós estávamos é bem no comecinho da cidade, assim, né? Na parte de comércio, então tem de tudo. Acessórios para moto, decoração para casa. Gente, tudo que você imaginar, parece uma 25 de março, de tanta opção de coisas que tem. Brinquedos, infantis, hang lights, como vocês podem ver na gravação, tem muitas coisas misturadas. Tipo, tudo que a galera está mais em alta, assim, procurando, eles colocam tudo misturado na mesma loja. Tem roupas de frio, facas, Alexa, tudo você encontra na mesma loja e eu achei isso bem diferente. Uma outra curiosidade de Laga, que eu estava mostrando no começo do vídeo, é que não tem semáforo. Dá para acreditar num local que, tipo, não precisa de semáforo. Mas como deu para perceber, tem bastante carro que não estava tão inteiro assim, né? Aí tem algumas malinhas, você andando, você acha diversas lojinhas assim, sabe? Nessa parte eu me empolguei na perfumaria alemã, comprei algumas coisas e acabei não gravando. Eu gastei vários reais ali, né? E aqui eu achei legal que é tipo um armazém que vende várias coisas reembaladas. E tudo, tudo que você possa imaginar. Ferramentas, frigideira, aí estava num precinho bem legal. Eu até comprei uma frigideira bem legalzinha aí por 38 reais. Porcelana, várias, várias coisas bem legais para casa. Lixeira, relógio, faca, garfo, tudo que vocês imaginarem tem dentro dessa loja. Eu achei incrível. Copos, piranha de cabelo, não sei como vocês chamam aí. Forma. Nossa, é incrível assim. E tem um preço bem legal. Tem de tudo mesmo, até suporte para celular. Nossa, bem legal mesmo. Vale super a pena gastar um tempo ali. E aqui a gente já está chegando no shopping China, que eu estava super ansiosa para ver. Aí o pessoal ali que estava com a gente dando uma fotinha. Gente, vocês vão perceber que eu estava com bastante receio de gravar, porque não pode filmar aí dentro. Só que como estava muito, muito cheio por conta da Páscoa, então eles não estavam implicando tanto com a gente. Aí eu estava mesmo assim com um pouco de receio, sabe? De estar filmando e filmar o rosto do pessoal e tal. Eu achei muita coisa legal aí. Tem de tudo que você possa imaginar. Bolsa de grife. Ai, gente, a parte de decoração é tão, tão, tão legal. Você acha tanta coisa diferente. Só que para a gente que mora aqui em São Paulo não vale tanto a pena. Pode ser que para pessoas que moram em outras cidades tenha alguma vantagem na questão do preço. Eu achei um pouco salgado aí, tá? Mas tem bastante coisa diferente. Não que você não encontre lá na 25 de março. Vale a pena para um passeio assim e tal. Só que a nossa missão eram os doces. Já, já, vou mostrar para vocês. Tem de tudo aí, gente. Olha lá, um castelo bem bonito. Aí aqui a gente foi na sessão infantil para mostrar esse castelo todo rosa para vocês. Tem muita, muita, muita boneca de tudo quanto é jeito. Uma sessão toda de garotas. Eu achei super incrível. Foi bem divertido. E aqui tem um castelinho do lado direito. Tão bonitinho, gente. Vou mostrar para vocês. Olha só, tudo decorado de Páscoa. Qualquer coisa mais linda. Oh, muito fofo, né? Dá para tirar várias fotinhas ali. Ano passado eu tirei também umas fotinhas bem legais aí. É super divertido, gente. Só que aí eu já estava bem cansada. Porque a gente andou muito. Como vocês podem ver, tem até ar-condicionado. 320 dólares na promoção. Quando tem essas promoções assim, acho que vale a pena. E uma coisa que eu andei pesquisando é que vocês podem estar negociando o preço. Dessas coisas, né? Por exemplo, você vai levar um dia de X de itens. Vocês podem estar negociando. Tipo, ah, eu vou levar ar-condicionado, câmera. Que de automático, né? Sei lá, aspirador, robô. E aí eu acho que vocês conseguem estar negociando lá com um vendedor. Então pode ser que consiga um precinho melhor até. Olha isso daqui. Tem vários tipos de aspirador. Achei super legal. Olha esses 75 dólares. Super legal, né? Aqui é a parte esportiva. Tênis de tudo quanto é marca. Roupa de academia. Roupa fitness. Acessórios para esportes. Ai, gente, tão legal. Olha só essas raquetes de tênis. Vamos ver o que mais a gente encontra por aqui. Olha só roupas de basquete. Gente, tem de tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar. Aí dentro tem. É um mega shopping. Meias. Bem salgado, por sinal, não dá para o meu bolso. Olha, gente, que legal. Vários tipos de raquete. De tudo quanto é preço. Eu tenho vontade de jogar tênis. Eu estava lá me divertindo, vendo vários modelos. Bem divertido mesmo. E até agora a gente não chegou na parte do chocolate. Que era a nossa missão. Eu e meu namorado combinamos de pegar o nosso ovo de páscoa juntos. Em vez de comprá-lo, a gente ia gastar o dinheirinho todo aí. E aí a gente já estava surtando porque tinha acabado de começar. Aqui é mais a linha fitness, né? Tudo que tinha, né? Tudo que tinha. E a gente começou a criar. Barrinha de cereal. Mãe, olha só o molho zero. Condimentos fit. Que eu já queria levar tudo. Ai, gente, é muito divertido ver coisas assim, diferentes. Eu adoro passear, sabe? Tipo supermercado, lugares diferentes que tem opções diferentes, sabe? Olha só que legal, quanta coisa. Aí era a parte mais fit, né? Olha esse corredor inteiro só de óleo. E tem vários tipos. Por exemplo, esse que o meu namorado estava tentando abrir para mostrar para vocês. É um estojinho que vem uma óleo dentro. Olha só que diferente. Bem legal, né? Depois dá para aproveitar o estojinho. E tem vários, vários tipos e valores diferentes. A gente pegou alguns para experimentar. Olha esse copinho de mini óleo. Que coisa mais fofa. Aí aqui do ladinho também tinham várias opções de chás e café também. Várias marcas super diferentes. Eu nem quis olhar muito para não querer levar também. Aí tinham alguns tipos de aloçante, né? De mel. Bem diferente, gente. Bem americano. Eu queria levar tudo. Aquele doce de leite super chique que tem também. Quase peguei um. Ai, eu estava surtando demais. Muito legal. Muita coisa diferente. Aqui tinham várias opções de barrinha de cereal daquelas americanas bem legais. Gente, olha só que delícia. São alguns tipos de creme de avelã, né? De leias. Ai, que tudo. O dinheiro que você levar, aí você gasta também. Olha vários tipos daquelas balas mentos. Super gigante. Tic-tac. Todos os tipos de balinha. Eu zoando ele. Falando que era do tamanho que ele gosta. É bem pequenininho. Ai, ai. Muito engraçado. A gente se divertiu bastante. Variedade é o que não falta aí. Você consegue ficar pobre em uma caminhada. É muito legal. Para essas coisas diferentes, eu acredito que vale a pena, tá? Porque você não acha que em São Paulo, com tanta facilidade, tem algumas coisas que estão na promoção que realmente valem bastante a pena. Eu gostei bastante. Ai, eu estava vendo que tinham algumas balinhas de goma que eu adoro. Super diferentes também. Gente, olha o tamanho do saco dessa balinha que eu adoro. Olha só. Que delícia, meu Deus. Ali tinham mais balinhas de gomas que eu fiquei doida que eu achei umas de ovinho. Não consegui mexer. E aqui só na curiosidade. A gente estava só analisando o que ia pegar para depois fazer um estrago. Olha que diferente, gente. Ovinho de bala de goma. Ai, que surto. Eu nunca tinha visto. Foi super diferente. Aqui no áudio original, vocês vão perceber que a minha voz está um pouquinho diferente da narrada, porque eu tinha feito uma cirurgia recentemente. Ah, um olho. Esse daqui é o do arco-íris. Por que que é? Esse aí é de uva e morango. E aqui é um arco-íris, ó. Mas esse é R$2,95. Mas que sabor que é? É todos? Qual que você gosta de experimentar? Esse. Esse daqui é mais caro. Super. Pode? Uhum. Olha, amor, tem minis. Mas a gente nem comeu o que tem em casa, né? É. Olha aqui, né? Olha. Jelly belly. Tá, vale a pena. O que é que é? O que é? Ah, tá aqui embaixo? Esse daí de rancamento de duração tá R$5,75. Você gosta? Eu gosto. Vale a pena? Aqui, ó. Gente, chegamos aqui no meu ponto fraco. Rafaela. Nossa, sou apaixonada por Rafaela, mas estava muito caro. E não valeu a pena pregar aí. É mais fácil comprar aqui em São Paulo, que sai mais em conta. E olha essa parede de Kinder. Meu Deus do céu, que surto. Aff. A gente acabou pegando o saco maiorzinho, porque a gente queria dividir com nossos familiares e tal. A gente pegou também essa Nutella to go. E se vocês quiserem, depois eu posso mostrar o vídeo das minhas comprinhas só de gordices e gostosuras. De Páscoa pra vocês. Aí comenta bastante aqui embaixo, que eu posso estar gravando pra vocês, que ainda tem aqui pra mostrar. Tenho muito Kinder Ovo. A parte agora de tecnologia, gamer. Não deu pra gravar tudo pra vocês, que eu já tava bem cansada. Mas tem várias coisas pra quem trabalha com internet, pra quem gosta de coisas nerds. Microfone, highlight. A gente passou até na parte dos Funkos, mas não deu pra gravar que tava com um banchinho lá. Vale bastante a pena o valor deles. E aqui a gente tava discutindo sobre o nosso carrinho. Tudo que a gente tinha pego até o momento. E aí a gente fez esses autóxicos e quis pegar. Gente, é isso. Obrigada por assistir até aqui. Quem gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal, que ajuda muito. Tchau!